Olá, meu nome é Tatiana, sou do ateliê Fonfim Fon, este é o segundo vídeo sobre artesanato como fonte de renda, utilizando a técnica do macramê. Este é o suporte para a planta que nós faremos agora, num passo a passo bem explicado, especialmente para você que é iniciante. Na sequência falaremos sobre custos para fazer essa peça e a precificação também. Então, vamos juntos! Atenção para os materiais que vamos utilizar. Fio de malha, são 26 peças de um metro cada, uma peça com um metro e meio, fio cordão cru de 5 milímetros, utilizaremos duas peças de um metro e trinta e uma peça com meio metro. Miçangas de madeira que sejam vazadas de um lado para o outro, são seis peças, fita crepe, tesoura e a plantinha para a gente pendurar no final. Tudo pronto para a gente começar? Então, aqui eu tenho os dois cordões de 5 milímetros, com metro e trinta cada um de comprimento, esse daqui é o de meio metro, esse eu vou separar que nós vamos utilizar somente no final, tá? Agora, esses dois aqui é por onde a gente inicia. dobrei o fio ao meio, juntando as duas pontinhas, vou colocar as duas pontas para um lado, aqui eu vou fazer um círculo aqui, ó, uma volta, aqui tá o meio do meu cordão, tá? Esse é uma peça, vou fazer a mesma coisa com o outro. Então, eu junto as duas pontas, agora eu vou deixar para o outro lado essas duas pontas, aonde tá o meio, vou colocar aqui e vou deixar junto. Então, eu tenho dois cordões de um metro e trinta, um cordão tá com as duas pontas para um lado, o outro com as duas pontas para o outro. Para me facilitar aqui, eu vou prender com uma fita crepe de cada lado, em casa você não vai sentir necessidade de fazer isso não, é só para não ficar andando enquanto a gente está filmando. Então, com a fita crepe, só para facilitar aqui o nosso passo. Então, essa daqui é a base, é a preparação para a gente iniciar o macramê. Aqui está o meu fio de malha, eu separei metade da quantidade, então aqui eu tenho 13 peças com o comprimento de um metro, tenho mais 13 que está separado, que o total é 26, então agora é com o fio de malha que a gente vai iniciar a parte do macramê. Eu vou separar aqui, vou tirar de cima, pronto. Todas as peças, nós vamos dobrar ao meio, então é só juntar as duas pontinhas, aonde deu aqui a dobra desse fio, eu vou passar por cima, eu vou trabalhar primeiro essa meia volta aqui, depois a outra meia volta repetindo. Então, olha, vou passar a dobra aqui por cima e as pontinhas eu passo por dentro dessa dobra do meu fio. Deixa eu puxar aqui. Esse é o jeito básico de prender o cordão para iniciar o macramê. Essas 13 peças que nós temos, eu vou prender nessa metade aqui do meu círculo, deixa eu alinhar ele para que fique fácil de você entender. Então, desse ponto para cá eu vou colocar 13, sempre desse jeito e os outros 13 do outro lado. Vamos fazer mais um pouquinho. Nesse ponto é legal eu te falar que o fio de malha tem elasticidade, então quando a gente puxa aqui, ele vai ficar mais firme até do que se fosse esse cordão, né? Você vai sentir que ele traciona mais. Aqui eu vou distribuir de maneira igual. O tamanho dessa minha volta, não se preocupe, né? O jeito que você tá fazendo aí, porque ele é ajustável. Então, se tiver largo ou se tiver estreito, né? Meu círculo aqui no meio, é só a gente ajeitar por essas duas pontas. Então, bora seguir colocando os demais fios aqui nesse círculo, que o ajuste é feito daqui a pouco. E aí 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 Então, aqui eu tenho na metade desse círculo, 13 peças desse fio de malha, eu vou girar o meu trabalho e vou repetir do outro lado, sempre prendendo do mesmo jeitinho. E aí Amém. Então, agora aqui eu tenho todas as peças, 13 desse lado e 13 do lado de lá, e aqui está o meio do meu cordão. Então, vamos ajustar agora esse espaço para deixar mais ou menos por igual, mas lembrando que ele é regulável até o final. Com a peça pronta, a gente consegue ajustar, inclusive até para caber melhor no vazinho. Amém. Pronto, agora está justo. E aí, terminando essa parte de prender a malha no cordão de base, nós vamos iniciar o macramê. O nó do macramê que nós faremos é o nó quadrado, é o nó básico, é o mais simples de fazer. Para quem viu o vídeo número 1, é o mesmo nó, só que agora a gente vai construir um cachepô mais fechadinho com essa técnica. Você vai observar que a minha mão, eu vou trançar desse lado de cá para que fique certo aí para você no vídeo. A minha mão parece estar de ponta cabeça, eu estou trabalhando numa mesa, mas eu vou indicar a posição certa do lado direito e esquerdo para você que está assistindo. Então, está ao contrário do que eu estou vendo aqui, né? Para mim, está de ponta cabeça, mas para você está direitinho, aí está certo. Então, aqui eu separo os primeiros quatro fios. Esses dois do meio são sempre a base, eles a gente não mexe. Então, vamos lá. Primeira cor, primeira parte desse nó, eu pego o fio que está do lado direito, aí para você que está assistindo, eu passo por cima dos dois fios de base. Aí, ele veio para o outro lado, pego o fio que está aqui do lado esquerdo, passo por cima desse e venho por trás e aqui por dentro dessa laçada. Aqui eu vou puxar ele para cima e foi feito o primeiro lado desse nó. Sempre a gente tem que fazer o direito e o esquerdo. Vamos agora para o lado esquerdo. Então, agora eu pego do lado esquerdo e passo por cima dos dois fios de base, deu a volta aqui e veio por cima. O fio que está aqui do lado direito, passou por cima dele, por trás e entra aqui nessa laçada. Esse é o nó quadrado, é o nó básico do macramê, é o primeiro nó que a gente aprende quando está iniciando nessa técnica. Então, é sempre necessário ter os quatro fios para que seja feito o nó. Então, fiz aqui o primeiro, vou separar esses fios aqui para o lado para não te confundir, pego os quatro próximos fios, vou separar bem aqui para que fique fácil. Vamos repetir esse aqui. Então, os dois do meio estão aqui, esse a gente não mexe. O fio que está do lado direito, eu vou cruzar ele por cima dos fios de base. Aqui, dei a laçada aqui por cima. O fio que está aqui do lado esquerdo, passa por cima desse fio e por trás e entra aqui por dentro. Aí, é só ajustar e trazer para cima. Vamos agora fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Cruzo o fio aqui por cima, passo esse aqui e venho por trás. Feito esse grupinho aqui de quatro fios, vou separar e assim eu vou fazendo de quatro em quatro, tanto desse lado quanto desse. Isso é a primeira fileira que nós estamos fazendo. O fio que está aqui do lado esquerdo. Então, aqui nós finalizamos a primeira fileira. Do lado de cá, sobraram dois fios aqui, está certinho? Porque nós vamos intercalar com esses dois que estão do outro lado. Só que a primeira parte, eu vou fazer esses nós aqui desse lado de cá. Então, eu já vou começar deixando dois. Eu vou virar o meu trabalho para ficar fácil para que vocês vejam daí. Então, agora, o trabalho que a gente fez está aqui na parte de cima que eu girei. Dois fios que ficaram sobrando aqui no final, agora eu vou deixar sobrando no começo. Então, esses dois eu não vou trabalhar e vou seguir com os quatro próximos fios do mesmo jeitinho, o mesmo nó. Vamos lá. Música 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 Agora eu vou soltar um pouquinho essa fita crepe para a gente conseguir fazer o ponto que une esses dois. Eu vou soltar aqui, porque eu preciso trazer esse fio para cima. Imagina depois da peça pronta, que esse daqui é onde a gente vai amarrar, onde a gente vai prender no suporte. Então, ele vai ficar aqui para cima e agora eu faço o mesmo nó com esses quatro fios. O nó é sempre o mesmo, né? Música Música Então, esta foi a primeira fileira. Então, agora eu vou seguir para a segunda fileira, lembrando que o tipo de ponto é o mesmo, sempre é o nó quadrado. Então, a fileira que virá abaixo, ela vai intercalar com essa, que é o que forma a trama do macramê. Então, aqui é o primeiro nó, eu posso observar, junto com vocês, que eu tenho esses fios já estão intercalados aqui no primeiro nó. Então, para fazer a segunda fileira e conseguir fazer a trama, eu separo esses dois e não utilizo. Aí, eu vou pegar os dois próximos desse primeiro nó, mais os dois que estão vindo na sequência do segundo. Então, é sempre legal observar, o nó é sempre do mesmo jeito, sempre eu faço um lado e depois o outro, e eu sempre preciso de quatro fios. E para intercalar, se eu já fiz um nó aqui com esses quatro, na fileira seguinte, eu separo dois e faço dois de um lado com dois do outro. Vamos seguindo que você vai entendendo. A segunda fileira eu faço justa com a primeira, tá? E aí Amém. Amém. Esse finalzinho, que foi aquele que nós havíamos intercalado desse lado com esse, é só eu pegar os dois fios que estão mais pertos aqui dessa parte, deixar os outros dois pra parte de trás e faço o mesmo nó. Então, eu vou repetir, eu vou virar o trabalho, eu vou repetir pro outro lado. Vamos lembrar que no começo, eu não utilizei esses dois fios, então, quando eu for iniciar a parte de trás aqui, eu já vou iniciar os dois fios que estão do lado de lá com os dois do lado de cá. Aqui eu já vi intercalado na primeira fileira, desse lado de cá eu intercalo na segunda, então, eu vou soltar aqui pra conseguir intercalar aqui por baixo. Fazendo essa segunda fileira inteira, do mesmo jeitinho, eu vou posicionar meu trabalho diferente, porque agora ele vai seguindo reto, que ele vai ficar do tamanho do cachepô. Nesse ponto, vamos entender como é que tá o nosso trabalho pra gente seguir adiante. Então, aqui será onde eu vou colocar depois o meu vazinho, nesse espaço aqui de cima, nós estamos crescendo o trabalho pra baixo. Então, é importante nesse ponto que você tenha entendido como é que faz o movimento do ponto básico do macramê, que é o nó quadrado, que você identifique, né, o que que é um ponto, são esses quatro fiozinhos juntos, porque agora, tá vendo que juntou um monte de fio aqui, eu vou seguir, nós faremos as próximas fileiras do mesmo jeito, só que pra ficar mais fácil, pra eu te mostrar, pra você não confundir o fio que tá aqui em cima com o fio de baixo, eu vou separar... Aqui, essa parte de cima, essa fileirinha aqui, vou separar aqui, eu não posso mais trabalhar daquele jeito que eu vinha fazendo, porque senão a peça, ela vai abrindo, e eu quero que ela forme um cone aqui pra baixo, pra encaixar o cachepô. Então, eu tô encaixando essa folha de sulfite, mas pra efeito de ficar fácil de enxergar aí na câmera, tá? Então, é a mesma coisa, a parte de trás tá aqui, eu só encaixei uma folha pra que visualmente, no vídeo, fique mais compreensível. Então, vamos seguir? O nó é sempre o mesmo, deixa eu identificar aqui na lateral, esse primeiro ponto, achar os quatro fiozinhos do primeiro ponto. Vou separar esse do cantinho, vou começar por aqui. Então, esses são os quatro fios desse ponto, então aqui, vou separar dois, depois eu intercalo com o próximo, e vou pegar dois fiozinhos aqui do próximo nó, e vou seguindo fazendo o nó quadrado. É sempre assim, preciso de quatro fios, quando chega no canto, se sobrar dois, significa que eu tenho que pegar dois que estão na parte de trás, e assim eu vou construindo uma fileira atrás da outra. Vamos fazer mais um pouquinho, depois eu adianto o vídeo. E aí Amém. Então, aqui nesse canto sobraram esses dois fios que estão do outro lado, eu vou virar a peça lá para o outro lado. Ui! Então, eu vou fazer os dois de lá com os dois daqui, mesma coisa. Aqui eu vou seguindo, nós estamos agora fazendo a terceira fileira, o total são oito fileiras. Então, você vai ter tempo aí para pegar o jeitinho de trabalhar, sempre da mesma forma como eu já falei, e assim a gente vai seguindo. Então, aqui ó, um, dois, vou fazer a terceira fileira e vou seguindo até chegar em oito fileiras. Gente, aqui eu tenho sete fileiras prontas. Vou fazer a última agora. Como é que tá aí o de vocês? Olha, aqui já dá para ter uma ideia, né? Como é que fica a trama. Aqui é onde a gente vai colocar o vazinho depois. Vou fazer essa última fileirinha do mesmo jeito. E aí, a gente já vai finalizar. Então, se você tá aí junto comigo, vamos que vamos. Agora falta pouquinho e eu espero que você esteja gostando de fazer. Não sei se você tem dificuldade para contar quantas fileiras você fez, eu acho que fica fácil assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fileiras, que agora eu tô na oitava. Então, é só você escolher um ponto aqui que é mais sobressalente e você vai contando daí para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fileiras. Aqui eu encerrei a oitava fileira. É suficiente para colocar o vazinho, mas caso você queira fazer maior, né? Mais comprido para dar um outro efeito, aí fique à vontade. É só ir seguindo. A gente tem fio suficiente aqui. Tá certo? Então, agora a gente vai para a parte do acabamento aqui de baixo. Vou só me organizar e separar o material. Vamos ajeitar aqui a forma que ele vai ficar no final, então já deixo ele meio redondinho. Vou ajeitar aqui todos os fios para que eles fiquem do mesmo tamanho. Você pode girar a sua peça para acomodar melhor. Escolha um lado para ser a frente. Agora nós vamos utilizar esse cordão que tem meio metro. Então, mais ou menos aqui no meio, a gente passa ele para trás. Traz de volta aqui para frente e dá um nó. Esse eu estou fazendo um outro tipo de acabamento, diferente do primeiro vídeo, até para dar um outro resultado e você escolhe qual você gosta mais. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, vale a pena. Nessas pontas aqui desse cordão, a gente pode utilizar uma fita crepe para poder passar ele na bolinha, mas também é opcional. Se você não tiver a bolinha de madeira, aqui você dando só um nozinho nessa ponta, você já consegue fazer o acabamento. Eu vou finalizar com a bolinha de madeira. Então, com um pedaço de fita crepe, vou colocar aqui na ponta, deixando ele bem apertadinho. A fita crepe aqui facilita para entrar na bolinha de madeira. No outro vídeo eu ensinei com agulha de crochê, então agora estou ensinando de um outro jeito e você vê o que acha mais fácil. Aqui é só puxar. Pronto, um pouquinho difícil esse que o buraquinho estava meio fechado. Aqui a gente corta a fita crepe. É só dar um nozinho na ponta. Se você não tem a bolinha de madeira, não tem problema, ó. Só dar esse nozinho já dá o acabamento. Mesma coisa na outra ponta, eu vou fazer e aí a gente vai fazer a parte de cima aqui do acabamento. Pronto. Olha só como é que ficou essa parte de baixo. Aqui eu não cortei o fio de malha, eu gosto desse comprimento. Se você gostar mais curtinho, aí você ajusta do tamanho que você gostar. E aqui as bolinhas prontas. Agora estamos quase no fim. Olha só a parte de cima, vou abaixar aqui para que fique fácil. Vou demonstrar aqui nesse espaço. Passo esses dois cordões que estão de um lado para o outro. Então eu troco, quem está da direita passa para o lado esquerdo e vice-versa. Então aqui eu cruzei os dois cordões de algodão cru. Aí eu vou pegar o único fio que sobrou, que é o fio de malha. Esse tem um metro e meio de comprimento. Vou juntar as duas pontinhas, dobrar o meio. Aqui onde está essa dobra, eu vou passar aqui por baixo, eu vou dar um nó simples. Deixa eu só segurar aqui para me ajeitar. Vou dar um nó simples nesse fio de malha para poder iniciar o macramê. Então eu vou fazer um acabamento de macramê nesse espaço. Vai dar mais ou menos aqui, ó, um palmo, né? Então vamos iniciar um nó simples, como a gente fez o macramê até agora. Passo o cordão por um lado. O meu fio de base agora é esse algodão cru. O outro vem aqui por cima, por baixo e por dentro. Deixa eu virar aqui para ficar na posição que vocês estão vendo. Acho que assim fica mais fácil, né? Fez de um lado, só fazer do outro. Agora é para esse. Então, um lado. E depois o outro. É interessante porque é o mesmo nó básico do macramê, mas como a gente faz ele assim na sequência, né? Um lado e o outro, já vai parecendo que é outro ponto. Olha, é o mesmo ponto que a gente usou até agora. Vou fazer mais um pedacinho aqui, como eu disse, e aí eu já mostro o acabamento dele. Eu fiz aqui 11 pontos de cada lado. Aí sobrou essa quantidade de fio, que é bom que tem uma sobra para a gente conseguir dar o acabamento. Então aqui, com agulha de bordar, uma agulha que tenha um espaço suficiente para você passar o fio de malha. Na parte de baixo, a gente coloca aqui por dentro para dar o acabamento, olha. Passa aqui por uns dois pontinhos. Então aqui é só passar por dentro e aí pode cortar justo, que aqui ele já não vai desfazer. Mesma coisa, o outro eu vou passar aqui por trás. Então esse acabamento fica por baixo, né? Aqui é a parte que aparece e nas pontas aqui do cordão cru, caso você queira diminuir o tamanho, pode diminuir. Eu gosto de deixar comprido, porque dependendo do tamanho do gancho, aonde eu vou colocar, esse cordão a gente consegue ajustar o tamanho. Então aqui está pequenininho, eu deixei pequeno para caber melhor na imagem, mas então dá para a gente aumentar. Eu aconselho que você não corte esse cordão, né? Deixa desse tamanho e aí depois fica mais fácil para você na hora que estiver utilizando. Então só vou colocar a bolinha agora aqui de madeira e a peça está pronta. Já mostro já. Aqui está a peça pronta. Finalizei aqui cada ponta de cordão, eu coloquei a bolinha de madeira e dei um nó. Caso você não tenha, você pode só dar o nó que já é o acabamento. A alça com aquele detalhe de macramê, né? Que eu não havia falado antes. Então aqui essa parte formou a alça. A trama de macramê que nós fizemos e aqui o acabamento na parte de baixo. Então a peça está pronta. Agora eu vou colocar no suporte para mostrar como é que a gente encaixa a plantinha e como que usa. Estamos aqui com o nosso suporte pronto. E agora eu vou mostrar alguns detalhes deste modelo. Essa peça é muito legal porque aqui a gente consegue ajustar de acordo com o vaso. Então é só puxar aqui pela lateral e você consegue ampliar essa abertura, que dá para ficar mais fácil para você colocar o seu vazinho aqui. E aí qualquer coisa é só distribuir o macramê. A alça também é regulável para você ajustar de acordo com o seu gancho. E agora a gente vai colocar o vazinho para ver como é que fica. Olha só que bonito esse acabamento do macramê, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Chegou o momento de falar dos custos e da precificação desta peça que nós acabamos de fazer. Então nós temos duas peças do mesmo modelo com materiais diferentes. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre os materiais, o custo e como eles são vendidos. Aqui eu tenho o fio de malha, ele é vendido em rolo e no rolo vem 140 metros. A média de preço que nós encontramos foi de 20 reais este rolo. O rolo de cordão cru de 5 milímetros vem com 50 metros. E o preço desse rolo é 30 reais, isso em média. Outro material que nós utilizamos para fazer estas peças é a miçanga de madeira. A média de preço também é 50 centavos a unidade. Então estes são os preços dos materiais e a forma como eles são vendidos. Agora nós vamos analisar esta peça que nós acabamos de fazer em fio de malha e depois a gente analisa a outra peça no cordão cru. Vamos lá? Aqui para fazer este modelo nós precisamos de 30 metros de fio de malha. No preço que eu informei para vocês, o custo aqui ficaria em 5 reais de fio de malha. Esse cordão cru, que vão 3 metros aproximadamente, para fazer esta peça, ficou em 2 reais. E as bolinhas de madeira, que foram 6, ficou em 3 reais. Então, para confeccionar esta peça inteira, nós gastamos 10 reais. Agora, esta peça que está ao lado, as quantidades são as mesmas. O que muda somente é o material utilizado. E aqui é interessante você saber que aqui no cordão cru, foi gasto 18 reais para fazer esta peça, só do cordão cru, sem contar com este da alça, do corpo, que aqui é equivalente a 5 reais. Então, foi 18, mais 3 reais das bolinhas e mais 2 reais desse cordão aqui da alça. Então, olha só que interessante a diferença. Aqui eu fecho o custo em 23 reais, esta peça inteira, e esta daqui em 10 reais. Acho importante a gente ter consciência, ter conhecimento do quanto a gente gasta, o quanto custa o material, para depois você formular o seu preço e justificá-lo ao seu cliente. Sabendo o custo, vamos agora falar sobre o preço final ou preço de venda. No primeiro vídeo, fizemos algumas reflexões sobre fatores que podem influenciar nesta composição de preço. Se você ainda não assistiu, vale a pena. Neste momento, nós vamos pensar na forma mais simples que abordamos naquele vídeo, que é o preço do custo vezes 3, que está contemplando aí a sua mão de obra. Para fazer essa peça, nós tivemos um custo de 10 reais, vezes 3, o preço final fica em 30 reais. Essa outra peça, nós saímos de um custo de 23 reais. Se nós simplesmente multiplicarmos por 3, o preço final dela chega em 69 reais. Vamos pensar um pouco? A mão de obra, para fazer as duas peças, é praticamente a mesma. Nenhum material apresenta maior dificuldade. Então, vamos voltar a analisar. Esta peça de fio de malha, nós chegamos a um preço final de 30 reais, que seria 10 do material e 20 de mão de obra, naquela conta do material vezes 3. Aquele outro modelo, em cordão cru, nós chegamos no material de 23 reais e, ao multiplicar, chegamos em 69. Se os dois materiais não apresentam nenhuma dificuldade no seu manuseio, será que nós não poderíamos pensar em trazer o valor da mão de obra aqui e aplicar para aquela peça? Então, nós teríamos 30 reais de preço final aqui e 43 reais naquela peça de cordão cru. Como você pode perceber, a regra de multiplicar por 3 o valor do material deve ser analisada, especialmente quando você tem duas peças do mesmo modelo, mas com valor de material tão diferente. Isso para que o preço entre elas não fique tão distante. Lembrando também que é muito importante para compor o preço que você faça uma pesquisa na internet para ver o preço praticado em produtos similares ao seu. Foi ótimo ter compartilhado mais esse conteúdo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer ao Sesc Interlagos pelo convite e nos vemos em breve.